É desencadeada uma guerra nuclear. Os países do Oriente e do Ocidente atingiram seu ápice nos desacordos culturais, religiosos e econômicos. Bombas e máquinas de guerra explodem e circulam em todas as regiões do planeta. Pela terra, pelo ar e pelos oceanos. Ao mesmo tempo, fenômenos naturais devastadores varrem cidades inteiras. Uma tempestade solar elimina grande parte da vida terrestre. E o vigésimo primeiro dia de maio amanhece tranquilo e silencioso. Sem o canto dos pássaros, sem o barulho das máquinas e sem qualquer som de voz humana. Você acredita em profecias? Você está ouvindo um dos primeiros podcasts do Brasil. É o mais antigo ainda em produção e o primeiro do gênero história. E também o primeiro no formato storytelling. Premiado duas vezes como o melhor podcast do Brasil, ficou entre os dez finalistas para a melhor do mundo. Você está ouvindo o podcast mais épico do Brasil. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner. E esse é o Escriba Café. Em 1998, num livro intitulado Estamos Quase Lá, o radialista e presidente da rede cristã de rádio Harold Campin detalha o fim do mundo, com data e hora. Seria no dia 21 de maio de 2011. Sua profecia é amplamente divulgada. Ele ainda reforça suas bases afirmando que passara anos calculando as profecias bíblicas, possibilitando um resultado preciso. Campin juntou inúmeros seguidores, que convictos da palavra do seu profeta se demitiram de seus empregos, tiraram seus filhos da escola, venderam propriedades e gastaram rios de dinheiro na divulgação da profecia, que ganhava cada vez mais adeptos em várias partes do mundo. Com o raiar de maio de 2011, mais de sete mil vietnamitas cristãos se reuniram para aguardar o dia do fim. Mas foram logo dispersados pelas autoridades, que de forma violenta prenderam vários acusados de extremismo e mataram centenas deles. No dia 19 de maio, o termo fim do mundo era um dos mais buscados no Google. O fim estava próximo. Mas, no dia 23 de maio, dois dias depois do suposto fim do mundo, Harold Campin não se desculpa pelo seu erro. Pelo contrário, afirma que estava tudo de acordo com sua profecia e que o dia 21 tinha sido a ruptura, o dia do julgamento, e que o fim do mundo, propriamente dito, seria no dia 21 de outubro daquele ano. Mas, na verdade, não só o mundo, mas todo o universo seria destruído por Deus. E, mais uma vez, o fim estava próximo. Mas, no dia 19 de outubro, em uma entrevista, Campin afirma que talvez tenha calculado errado as datas e que não tinha certeza se o mundo realmente acabaria. Após o dia 21 de outubro, ele não apareceu mais em público. A profecia de Harold Campin havia falhado, mas talvez só por um ano, pois outra profecia que ganharia fama mundial e geraria muito mais frenesi indicava que o mundo acabaria no ano seguinte, em outro dia 21, mas dessa vez de dezembro. A civilização maia foi uma das maiores civilizações ocidentais da era pré-colombiana. Eles possuíam conhecimento astronômico, desenvolveram um sistema de escrita em hieróglifos e se destacaram na engenharia e agricultura. Na astronomia e matemática, foram capazes de desenvolver calendários precisos, dentre eles, aquele que ficou conhecido como Calendário de Conta Longa, que era usado para medir grandes espaços de tempo. O Calendário de Conta Longa tem início no ano 3114 a.C. e é composto por grupos de 394 anos, chamados de Bakhtuns. O calendário termina no 13º Bakhtun, que em nosso calendário é a data de 21 de dezembro de 2012. Com essa data, somada à crença maia de que nesse dia voltaria à terra Bolonyokt, o deus da guerra e da criação, começou a se espalhar a ideia de que aquela era uma forte profecia de que o fim do mundo aconteceria naquela data, fazendo até mesmo Hollywood aproveitar a fama da profecia produzindo um filme apocalíptico. O fim estava próximo. Autoridades em alguns países precisaram fazer discursos informando à população que o mundo não iria acabar. E até mesmo a NASA publicou artigos desmistificando a tal profecia. O fato é que jamais houve uma profecia de uma profecia maia. O calendário de conta longa terminar não significa que era uma espécie de cálculo antigo para o fim dos tempos, e sim o fim de um ciclo, assim como é o 31 de dezembro em nosso calendário. O retorno do deus Bolonyokt também não se equipara à crença cristã do retorno de Cristo, e sim que um novo ciclo seria iniciado. E é justamente essa visão messiânica ocidental que projetou um apocalipse sobre o engenhoso calendário. E assim, em 22 de dezembro de 2012, o mundo ainda estava girando e as pessoas existindo, dentro da normalidade, para que pudessem começar a planejar o próximo fim do mundo. Música Profecias sempre fizeram parte de nossa história. Desde as épocas mais antigas, oráculos, magos, astrólogos e profetas divulgavam acontecimentos futuros, que variavam desde o fim dos tempos até eventos cotidianos, como trabalho, casamento e saúde. Em Delfos, na Grécia Antiga, havia o famoso oráculo do Templo de Apolo, conhecido como o Oráculo de Delfos. Na entrada do templo, podia-se ler a frase que inspiraria Sócrates em sua filosofia, Conhece a ti mesmo. O oráculo data de 1400 antes de Cristo e era o mais importante santuário de toda a Grécia, considerado como o centro do mundo. Pessoas de todas as classes e origens vinham de todos os lugares para ter suas perguntas respondidas por uma pítia, que eram as sacerdotisas de Apolo. Apitia, após receber um pagamento em ouro, inalava os gases que saíam das fendas do templo, que as deixavam em transe, e então, em contato com os deuses, respondia de forma enigmática as questões que seu interlocutor trazia, que podia ser desde a época de plantar até quando se deveria declarar guerra ou iniciar uma batalha. As mensagens canalizadas sob o transe eram tão enigmáticas que sua interpretação ficava a cargo do interlocutor ou de um sacerdote especializado em traduzir essas mensagens. E essas interpretações podiam até mesmo indicar o fim do mundo. Estranhamente, nenhuma pítia previu o fim do próprio oráculo de Delfos pelas mãos dos cristãos. No entanto, há um profeta que previu algo para sua morte, ou melhor, previu quando seria exumado, mais de dois séculos depois de morrer. Foi em 1793 que três soldados franceses abriram a tumba do famoso Nostradamus. Eles se depararam com o esqueleto do profeta morto em 1566, que usava uma placa com aquela exata data da abertura da tumba. Junto havia a mensagem de que se aquele que tinha exumado o profeta segurasse seu crânio, veria todo o conhecimento do profeta e morreria em seguida. Sem se incomodar com a maldição, um dos soldados pegou o crânio da tumba e quase que imediatamente foi alvejado e morto pelo inimigo. Essa história não possui nenhuma evidência e provavelmente trata-se de uma antiga lenda urbana. Mas Michel de Notre Dame, que ficou conhecido como Nostradamus, deixou outras profecias registradas que iriam repercutir por séculos depois de sua morte. Nascido em 1503 na França, Nostradamus começou sua carreira como médico 30 anos depois e em 1547, já como astrólogo, começou a anotar suas profecias para o futuro, que foram publicadas em um livro intitulado Centúrias. Suas profecias eram escritas em quadrantes poéticos e abrangiam acontecimentos a curto, médio e longuíssimo prazo. Ele teria previsto a morte do rei Henrique II, o grande incêndio de Londres em 1666, a Revolução Francesa em 1789 e até mesmo Hitler, que previu com o nome Hister em duas centúrias que diziam Das profundezas do oeste da Europa, uma criança nascerá de gente pobre. Com sua língua seduzirá uma grande tropa. sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. A maior parte do campo de batalha será contra Hister. Para uma jaula de ferro o grande será arrastado, quando o filho da Alemanha não observar nada. Apesar de palavras e algumas coincidências, as centúrias são enigmáticas e tão abertas que possuem múltiplas interpretações. tratam de acontecimentos comuns nos ciclos da humanidade. Dentre as previsões que aqueles que estudam Nostradamus chegaram num consenso que se concretizaram, estão também as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o assassinato de Kennedy e, claro, há também a teoria de que ele previu o fim do mundo com a Terceira Grande Guerra. Mas assim como as pídias, a interpretação dos quadrantes fica a cargo do interlocutor. Ou pode-se ler um livro ou site de suposto especialista que traduz os quadrantes. Profecias e interpretações têm um lado sombrio. Muitos cultos e seitas já ceifaram vidas e destruíram famílias com o discurso de que o fim estava próximo. Soicídios em massa, comunidades que se isolam e rituais duvidosos são praticados até hoje tendo o fim do mundo como tema. No cristianismo espera-se que o fim ocorrerá quando o Messias voltar à Terra. E justamente por não informar quando isso ocorrerá, qualquer pessoa pode usar essa abertura para pregar e fazer lavagem cerebral nos membros de sua seita usando o livro do Apocalipse como embasamento. Afinal, é a mais detalhada narrativa de abre aspas cunho oficial fecha aspas do fim dos tempos e garante uma credulidade maior. O Apocalipse que vem do grego apocalipsis significa uma descoberta ou seja, uma revelação. É por isso que em inglês esse livro é chamado de Book of Revelation. Existe na teologia uma área sobre isso. É a escatologia. A doutrina que trata o fim do mundo e todos os acontecimentos desse evento. Para o Apocalipse cristão existem diversas correntes que interpretam as profecias, sendo que as principais são o preterismo que afirma que essas profecias apocalípticas já aconteceram e que hoje não tem mais relevância para as nossas vidas. O futurismo em que tudo que foi previsto vai acontecer ainda em um futuro distante e o historicismo onde esses eventos proféticos ocorrem ao longo da história. Alguns já aconteceram, outros estão acontecendo agora e ainda há os que vão acontecer. Então, preparem-se. O fim está próximo. O fim está próximo. O fim do mundo é profetizado desde os nossos primórdios. Um dos registros assírios de 2800 a.C., é possível ler um texto profético que explica por que o autor achava que o mundo estava acabando. E, curiosamente, poderia ter sido escrito por alguém nos dias de hoje. O mundo está degenerado nesses últimos tempos. Existem sinais de que o mundo está rapidamente chegando ao seu fim. Suborno e corrupção se tornaram comuns. Crianças não obedecem mais seus pais. Todo homem quer escrever um livro. E o fim do mundo está evidentemente se aproximando. Milênios depois, o matemático e astrônomo alemão Johannes Stoeffler previu um dilúvio que engoliria o mundo no dia 20 de fevereiro de 1524. Sua teoria, baseada em conjunções planetárias e astrologia, foi levada a sério e rapidamente se espalhou e fez diversos construtores de barcos prosperarem. O conde de Iglenheim, por exemplo, encomendou uma arca de três andares que fora construída no rio Reno. No dia do fim, uma leve chuva começou a cair e uma multidão desesperada realizou um grande protesto para tentar uma vaga na arca do conde. Centenas morreram, inclusive o próprio conde que fora apedrejado até a morte. Existe uma máxima alemã que diz que que significa tudo tem um fim, menos a salsicha, que tem dois. Mesmo com todo o ceticismo diante das inúmeras profecias, uma coisa é fato. Um dia, o fim do mundo, realmente, sem a mínima sombra de dúvida, acontecerá. Existem boas chances de um enorme meteoro um dia se chocar com a Terra e eliminar toda a vida humana. Mesmo se sobrevivermos a isso, ainda assim, a vida em nosso planeta já nasceu com os dias contados. Um dia, o nosso Sol, inevitavelmente, vai se acabar. E o nosso fim poderá ser trágico. Não só a vida se acabará, mas todo o planeta desaparecerá para sempre, engolido pelo Sol enquanto ele se transforma em uma supernova. Porém, esse evento acontecerá somente a partir daqui a 5 bilhões de anos. E muitos especialistas acreditam que vamos nos matar muito antes que o mundo acabe. Se sobrevivermos a nós mesmos, ainda assim, estamos sujeitos a desaparecer antes do inevitável fim do Sol. Os cientistas têm uma lista especial de possíveis e até prováveis eventos apocalípticos aos quais estamos sujeitos. Além do já citado meteoro, a qualquer momento podemos ser atingidos por uma explosão de raios gama, que provavelmente são originados da fusão de duas longínquas estrelas colapsadas. E dependendo da distância, podemos ser atingidos de forma devastadora. Nossa atmosfera seria cozinhada destruindo nossa camada de ozônio, o que faria com que nosso Sol matasse todo nosso plâncton fotossintético nos oceanos, que ao contrário do que muitos pensam, não é a Amazônia o pulmão do mundo, e sim esses pequeninos plânctons, que também são a base da cadeia alimentar. Se não forem os raios gama, ainda temos explosões solares, ou até buracos negros dentro de uma lista maior ainda de possibilidades de deixarmos de existir. De um jeito ou de outro, o fim chegará. Talvez tenhamos já conseguido colonizar outros sistemas solares, mantendo nossa espécie viva em outro lugar. Talvez não. e mesmo assim, o fim, cedo ou tarde, chegará. Com nossa espécie extinta e nosso planeta pulverizado pelo Sol, todo o nosso conhecimento, toda a nossa arte, nossas memórias, casas, castelos e restos mortais serão levados para o esquecimento cósmico. Uma futura elungínqua civilização jamais saberia que antes deles existia um planeta chamado Terra e que ali viveram criaturas que amaram, odiaram, fizeram coisas maravilhosas e também terríveis. Mas que nada disso teve qualquer significado ou importância para o universo. Fomos somente mais um pouco de poeira estelar que se assentou em um tronco que logo em seguida foi levado para a fogueira. Ninguém nos notou, ninguém se importou. Ninguém se importou. mas ainda há algo que caso tenhamos sorte poderá contar um pouco sobre nossa história para alguma civilização no futuro. Trata-se da Voyager, o primeiro artefato humano a sair do sistema solar. lançada pela NASA em 1977 para estudar inicialmente Júpiter e Saturno, a nave, em seguida, prosseguiu para o espaço interestelar. Junto com a Voyager, foi um disco de ouro e instruções matemáticas de como tocá-lo. O disco contém imagens de humanos e nosso planeta, sons diversos da natureza e saudações em voz humana em 55 idiomas. Há também uma diversidade de músicas de várias partes do mundo, incluindo música clássica, rock e folclóricas. No entanto, a chance de que uma civilização alienígena encontre a Voyager, mesmo que por acaso, é quase nula. E se um dia isso acontecer na loteria do universo, só será daqui a uma enorme e incalculável quantidade de anos, fazendo da Voyager não uma forma de contato, mas uma cápsula do tempo, que provavelmente nunca cumprirá essa missão. O conteúdo do disco de ouro foi montado por um comitê chefiado por Carl Sagan. E não era de se esperar menos que no som de código morse presente no disco está a mensagem em latim Per Aspera Ad Astra, que significa através das adversidades até as estrelas. O fim está próximo! Essa frase é proferida por profetas, religiosos e charlatões desde os tempos mais antigos. Sempre se pensou que o fim estava próximo, mas ele nunca chegou. vislumbrar o fim é a filosofia por trás de toda essa pregação, pois é estarmos cientes desse destino que nos faz parar de dar valor para certas coisas e focarmos mais em outras. Com a religião isso funciona para os fiéis seguirem os ensinamentos sagrados, em seitas para fazerem as esquisitices de seitas, e para a vida em geral, ter a noção da inevitabilidade do fim e a possibilidade do oblívio nos faz perceber que o hoje é o que há de mais valioso. Entendendo o que se deve fazer hoje o que nos deixa felizes. Um abraço, um projeto, uma viagem, uma comida, um pensamento, um amor, uma corrida, uma loucura, um encontro, um nada. Tudo isso só existe hoje, pois nem mesmo o próprio amanhã é garantido o que irá acontecer. E daqui a 5 bilhões de anos, qualquer vestígio seu simplesmente deixará de existir. Da mesma forma misteriosa que chegamos aqui, iremos partir. O que você fez nesse meio tempo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Assine também o Escriba Café Premium e ouça os episódios Antes de Todo Mundo e com a versão estendida e o post com transcrição e material extra, além de textos e outros podcasts exclusivos que estão disponíveis para os assinantes. Assine em escriba.café sem .com ou .com.br só escriba.café E se você está ouvindo esse episódio como assinante premium, lembre-se que no final tem o conteúdo extra para você. Siga também o Escriba Café nas redes sociais como Instagram, Twitter e YouTube. É Escriba Café tudo junto em todas as redes sociais. Lá você também tem um conteúdo a mais. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. E o que eu estou me perguntando com amor e prosperidade. And I woke up asking myself Oh, I woke up asking myself Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable future? Last night, I dream of an end to poverty